Nós estamos aqui no primeiro encontro presencial das comunidades intercongregacionais. Nós somos atualmente, em média, 35 pessoas que trabalham e moram em comunidades intercongregacionais, as que a CRB Nacional tem conhecimento, e em lugares diversos de nosso país. Inclusive algumas que também trabalham nas fronteiras do Brasil. E esse encontro, primeiro, sendo presencial, é um encontro que reflete e aprofunda a questão da presença profética e transformadora da vida religiosa consagrada no mundo atual. Então, dentro do trabalho de cada uma, de cada um, nós temos, então, essa prioridade de podermos ver qual é o nosso testemunho profético como comunidades intercongregacionais. Comunidade intercongregacional são diferentes congregações que moram na mesma comunidade ou diferentes congregações que têm um projeto comum de trabalho e ainda também existem algumas que têm também a presença de leigos ou leigas. Então, dependendo da organização das comunidades junto com as suas congregações, elas fazem essa experiência de trabalho e de convivência intercomunitária. É uma experiência, talvez, um tanto nova para muitas de nós, vida religiosa, mas eu percebo e vejo que esse é um dos caminhos que a vida religiosa hoje deve assumir para continuarmos no projeto e no testemunho de Jesus Cristo. Intercultural, de idades diferentes, de culturas diferentes, isso já tenho experiência muito na minha vida como congregação intercongregacional missionária. Agora, o que tem de diferente numa congregação, numa comunidade intercongregacional, acho que também não tem tanto, porque temos a mesma fé, temos a mesma ideal como missão e tudo. E a gente até aprende. Em nosso caso, nós somos servos do Espírito Santo e a irmã que veio viver conosco é do puríssimo sangue de Cristo. Então, isso está muito interligado, Jesus que dá a sua vida e ele celebra isso como ele deu a nossa sangue, a sua sangue, e nós como ele é obediente ao Espírito. Acho que não tem diferença a fé e os ideais profundos cristãos são iguais. E a missão também de estar com o povo, de ser fraterno, de dar nossa contribuição para um crescimento comunitário específico, seja de saúde, seja com jovens ou, em nosso caso, com indígenas. Então, essas são especialidades como na vida também um pouco diferentes. Mas a essência da vida religiosa é de todas as congregações iguais. E a espiritualidade também vai se integrando. Então, o que só precisa é uma abertura. Viver a intercongregacionalidade é um desafio nos dias de hoje. Mas também é uma experiência magnífica. Nós ganhamos, a pessoa ganha, mas também toda a comunidade ali em volta. Então, eu vivo a intercongregacionalidade com duas irmãs de uma mesma congregação, irmãs missionárias e servas do Espírito Santo, com as irmãs preciosinas. E há um compartilhamento, um câmbio de espiritualidade, carisma, de experiências pessoais e aquela amplidão da vida comunitária. Então, viver a experiência é o sentimento que me vem cada dia, porque a experiência intercongregacional é uma experiência cotidiana. É trazer sempre à memória tudo aquilo que você carrega, como irmã, do preciosíssimo sangue, e compartilhar e vivenciar isso no dia a dia. Então, a intercongregacionalidade acontece no dia a dia. E essa experiência comunitária, de unidade, porque a gente está ali não porque nós queremos, mas porque a experiência é da congregação, de cada congregação. Isso nos ajuda também a pensar no outro, de que maneira nós podemos unir os nossos carismas, a nossa espiritualidade, para servir ao outro, a missão. E é o mais belo, é você poder unir forças com o diferente, para tornar o reino de Deus presente na vida de tantas pessoas. Então, nós trabalhamos no SIM, no Centro de Integração do Migrante, com migrantes. Então, a gente vive a intercongregacionalidade, na integração de nós mesmos, mas dentro de um ambiente intercultural. Então, é bem diverso, é profético na nossa vida e na vida do outro. Então, é um caminho que se faz todos os dias, um sentimento de alegria, de desafio a cada dia. O Espírito Santo nos traz essa diversidade. Então, várias formas, várias congregações que trabalham diferente, seus estilos diferentes, seus jeitos diferentes, mas tudo isso se congrega numa mesma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nessa diversidade, o mundo também nos oferece, nas suas diversas ideias, diversos jeitos, mas todos precisamos congregarmos para um mundo de paz, de diálogo, de fraternidade, de solidariedade. É preciso sempre ter uma boa convivência com o outro. E é o diálogo, a fraternidade, o dia a dia, que nos oferece isso. E, claro, sempre alimentado com a Palavra de Deus, que é o alimento que nos une e nos faz caminhar. Então, é sempre nessa dinâmica de estar no mundo, mas também estar junto com a Palavra de Deus para viver melhor o nosso carisma, a nossa igreja no mundo. É que se colocar no mundo, uma igreja sinodal, uma igreja que caminha juntos com todos. Viver hoje a intercongregacionalidade é uma experiência muito bacana. E isso a gente só faz a partir do encontro com Jesus, nesse caminhar de discípulas. E eu faço parte desta comunidade já há mais de um ano e meio e sou muito grata a Deus. Porque ali naquela experiência de partilhar carisma, de partilhar a espiritualidade, a gente vai crescendo sempre no espírito de missionariedade e de doação com o povo de Deus. E também com o povo ali inserindo a Palavra de Deus no espírito de escuta, de celebração, a gente vai despertando neles um senso crítico também de vivência dos valores e dos seus direitos dentro do mundo atual.